Existe um momento na história de toda a nação em que ela está tão acordada que começa a sonhar. O Brasil está num momento único da sua história. Não somos mais o país do futuro, já somos o país do presente. Junto com esse novo país, existe uma nova geração. Hoje no Brasil, vivem 25 milhões de jovens entre 18 e 24 anos. Esse jovem nasceu num país sem ditadura, sem o medo da inflação e com a sensação de uma crescente prosperidade econômica. Conectado com o mundo, cada dia mais digital, exercita uma nova maneira de se relacionar. Um mundo sem fronteiras, onde a tecnologia permite trocas em múltiplos tempos e espaços. Sem limites físicos ou sociais. Estamos falando de um encontro único na história deste país. O Brasil em sua melhor fase. 76% dos jovens entre 18 e 24 anos acreditam que o Brasil está mudando para melhor. 89% tem orgulho de ser brasileiro. Além de otimista em relação ao país, este jovem também pensa no coletivo. Mas existe uma nova forma de funcionamento do mundo que organiza o seu jeito de pensar. O modelo que foi válido nos anos 60 não faz mais sentido hoje. O engajamento político daquela época exigia mais sacrifícios. Um abandono de questões individuais para se entregar inteiramente a uma causa. Hoje, desejos individuais são expostos em rede e rapidamente pessoas com o mesmo desejo se conectam e começam a se movimentar. A hiperconexão leva o jovem a acreditar no poder realizador de um novo tipo de pensamento coletivo. Onde pensar no outro não exclui pensar em si mesmo. Eu quero que as pessoas ao meu redor sejam felizes. Então quando eu vejo alguém feliz, eu me sinto muito mais feliz. Quando eu faço alguma coisa sozinha e fico feliz, não é a mesma coisa. 50% dos jovens sentem-se conectados com pensamentos mais coletivos do que individualistas. E este novo coletivo é um sentimento generalizado, que reestrutura a maneira de agir no mundo. Cansados de depender de hierarquias e sistemas rígidos, eles acreditam em micro-revoluções cotidianas que impactam positivamente a rotina da sua comunidade. E alguns já estão agindo, observam problemas reais, analisam suas causas, visualizam objetivos a curto prazo e acreditam no poder da ação direta. São considerados por muitos heróis reais. O único emprego que eu tenho que é trabalhar com criança e adolescente utilizando o hip-hop como maneira de instruir as pessoas a escolherem o melhor caminho. O nosso trabalho com essas pessoas que são excluídas financeiramente é incluí-las, mas não incluí-las para consumir, e sim incluí-las para conscientizar. O que leva alguém a ficar impassível diante disso? Se eu não for trabalhar para resolver esse caminho entre a minha casa e o meu trabalho, eu vou trabalhar para quê? Os jovens sempre serão os catalisadores das grandes mudanças. Em qualquer época, geração ou sociedade, sacodem mentalidades e modificam comportamentos. Mas nada disso aconteceria se, antes de realizar as coisas, os jovens não tivessem um compromisso de sonhar com elas. Fazendo um retorno ao passado, percebemos que nos anos 70, a geração alimentou sonhos grandiosos e utópicos. Já a juventude dos anos 80 possuía sonhos possíveis, mas a realização destes sonhos tinha um fim individualista, que geralmente era um bem de consumo material. Diferente das gerações anteriores, os jovens de hoje conectam seus sonhos ao que é vivenciado e realizado no cotidiano. Tão importante quanto descobrir o sonho brasileiro, foi conhecer quem já está fazendo este sonho acontecer. Existem alguns jovens que já estão transformando grandes sonhos em sonhos reais. E por isso, estão influenciando as suas comunidades. Eles representam 8% dos jovens brasileiros. Pode não parecer muito, mas são mais de 2 milhões de pessoas que já estão agindo. De forma ainda silenciosa, realizando pouco a pouco seus projetos, eles já estão transformando o mundo em que você vive. Este jovem, capaz de entender a diversidade e agir pelo coletivo em todas as esferas sociais, chamamos de Jovem Ponte. Ele age como um catalisador de ideias, gerando um novo tipo de influência transversal entre pessoas e instituições. O grande diferencial deste jovem é que ele enxerga a sua evolução a partir do contato com muitos grupos e no diálogo com temas e realidades diferentes. Recolhendo essas referências, sua visão sobre o coletivo se diversifica, contribuindo para evoluir seu próprio pensamento e também suas ações. Tento fazer tudo com o objetivo de mostrar o quanto é possível fazer uma mudança. Cada pessoa é dotada de alguma ferramenta de transformação, para si ou para o próximo. A gente tem que compartilhar ao máximo. Se aquela pessoa precisa e eu tenho informação, é óbvio que eu vou querer que a coisa cresça num geral, sabe? No nosso país, somos bons de diálogo e trocas. Em cada esquina, há uma explosão de cores, criatividade e festas coletivas. Além disso, temos uma conexão privilegiada com a natureza, que nos entrega sabedoria e novos conhecimentos. Esse é o cenário para imaginarmos um sonho em comum. Unindo as vocações do Brasil, a energia realizadora destes jovens, que mesmo isolados, já estão transformando a sociedade. Um desafio. Um grande sonho coletivo, para que possamos realizá-lo juntos. Cada jovem ponte tem o potencial de promover uma micro-revolução ao seu redor. E a união dessas ações, conduzidas por cada um de nós, que pode gerar mudanças ainda maiores no Brasil. Pontes conectam espaços, sonhos, vidas. Heróis reais fazem isso. E você? Já está acordado para essa transformação? Então comece a sonhar e também faça parte deste... Sonho Brasileiro 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 Sonho Brasileiro